E como tivemos na última rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, a gente tem aquele protesto dos jogadores, que é um negócio também dos mais interessantes que está acontecendo no futebol brasileiro nesse momento, né, o Vitor Sérgio Rodrigues? Exatamente, né, o que aconteceu lá no Figueirense é caso de polícia, é caso de justiça e o protesto faz todo sentido. Esse aí é o Eric, boa bola na direita com o Jonathan, se aproxima ali perto dele o Geovânio, Jonathan, fintou o primeiro, deu o tapa, voltou, Jonathan na tabela com o Fabinho, GOOOOOOOL! Do furacão! Fabinho! Na boa a tabela com o Jonathan, a bola bateu no calcanhar do William Matheus e sobrou limpa para o Fabinho, ele não teve dúvida, encheu o pé, foguetasso do Fabinho para abrir o placar da Arena da Baixada! 26 e 30, de longe, hein, de longe, espalma Santos! Bola venenosa, houve um desvio do meio do caminho, que bola perigosa, ela bate na cabeça do Pedro Henrique e que defesaça do Santos! Apito o árbitro, rola a bola, vamos para os 45 minutos decisivos! Ele tava falando com o quarto árbitro! Espera só um pouquinho, deixa eu ver o Robson! Bola beliscou o Travessão! Que veneno essa bola do Robson! Que veneno! Ela pingou em cima do Travessão e foi para a linha de fundo, dá uma olhada, ó! Não sei se ele tentou fazer isso aí, mesmo se ele tentou cruzar, Bola pingou no Travessão e foi para a linha de fundo! Marcação ali do Pedro Henrique, melhor para o Robson, Robson pintou, pé direito! Passou, foi para a linha de fundo a bola do Robson! Vai mexer! Levantamento, agora veio no segundo pau! Que veneno essa bola do Avner! Sentido então! Deixa eu ver o cruzamento para a área, toque de cabeça do Thiago Heleno! Parou, porque teve um choque de cabeça ali, Thiago Heleno sentindo. O segundo cartão amarelo para o Igor Jesus! E aí, é cartão vermelho! Está expulso de campo o Igor Jesus! Mas então, André, quando você falou em choque de cabeça, eu estava esperando o replay para ver se era choque de cabeça e não tinha choque de cabeça. Teve um braço com cotovelo na altura da cabeça, rosto do atleta do Atlético Paranaense, portanto cartão amarelo, sendo que já tinha um cartão amarelo, segundo cartão bem expulso. Eventualmente, então me parece a opção do Jorginho agora. Daqui a pouco o Alê Oliveira vai comentar essa alteração do time do Coxa. Está valendo tudo isso aí, tem jogador do furacão caído lá dentro da área. Olha aí, o lance é esse aí. Pois é, André, na minha opinião foi pênalti, porque foi um toque dentro da área, um toque só no joelho. Antes, me parece que ela tem um toque de mão, mas não é uma situação imediata de gol e não é um pênalti, então não seria essa mão para a revisão de VAR. Já o pênalti, eu vejo uma evidência, sim, para uma possível chamada, porque a falta é clara. Tenta procurar o espaço, Giovanni Augusto para trás. William Matheus para o Giovanni Augusto, Totózinho por elevação para o Robson, não conseguiu dominar. Vai terminar o jogo em Curitiba. Lamenta ali o Jorginho, a última chance para empatar o jogo, levanta os braços, o árbitro terminou, o Atlético. Curitiba, vitória do Furacão por 1 a 0.